Noite, senhora. Tenha vontade de entrar. Pra você fazer comédia, você tem que ser ridículo. Uh! Por que eu não estudei mais cedo? Pra saber tudo isso? Tinha dez pessoas na profeta. Foi uma noção imensa. E aí, pronto, esse vírus me pegou. Olá, bem-vindos. Olha, eu tô cercado de tapetes. Os conhecedores da grande arte da tapeçaria sabem como reconhecer as peças excepcionais. Não os impressiona só essa trama exposta. Eles sabem que os segredos dos tapetes estão em seu avesso. Ali se revela o acabamento, a estrutura, tudo o que os faz extraordinários. É no verso das tramas dos fios que a gente identifica a origem, a qualidade de seus nós, costuras, sua idade, seu valor, suas cores originais. Porque o reverso não desbota, né? Onde não bate sol. Foi o enorme ator Emiliano Queiroz quem fez a analogia precisa entre a arte tapeceira e a de seu companheiro de ofício que hoje recebemos. No acabamento que ele dá aos personagens, disse Emiliano, os detalhes nem todos veem, mas ele se preocupa com o avesso do bordado. Vinde! Eu vos convoco à minha presença! Me desculpem, mas você é ator? Viu como eu não tinha me reconhecido? Há 22 anos estou nesta duta pelo Teatro Nacional. Ah, sim! Em que peça você trabalhou? Todas. Querida, por favor, não na frente da... Na frente de quem, Edgar? É bem esquisito deixar na frente da... Eu não estou vendo ninguém aqui. A não ser que você esteja se referindo a ela. Chega de conversa, Berenice. Eu tenho a noite inteira pela frente, mas a peça ainda está no começo, tá? Dá licença. Por isso, a biografia dele, servida com rigor e amor por Mariana Filgueiras, tem o justo título de O Avesso do Bordado. Nosso convidado tece seus personagens em minúcias, em suas linhas e linhos. Cada personagem tem gostos e desgostos ocultos. Cada palavra seu sabor, cada emoção cor própria. Vamos celebrar a eternidade dos 75 anos do ator do Brasil, Marco Nanini. Ei, Nanini, que bacana. Vem cá, eu falei dos 75 anos. Quando é que você lembra que você tem 75 anos, o que está para fazer? Eu lembro todos os dias agora. Sério? Mas teve uma época que eu não me dava conta disso. Mas, quando, no percorrer dos 70 anos, eu falei, meu Deus, eu tenho 70 anos. Aí eu preciso me cuidar. Então, comecei a ter umas atitudes em... virei vegetariano, cortei cigarro, cortei bebida e faço exercício físico todos os dias, fisioterapia e pilates. Ah, mas você, como ator, sempre manteve o corpo, a consciência corporal muito em dia. É, foi. Você é um ator corporal. É, bastante. Agora eu não vou ser tanto, assim, porque a carcaça não vai aguentar. Mas ainda pretendo fazer muitas coisas. Com que idade o seu pai morreu? Meu pai morreu com 72. O que é jovem. Na época, talvez não parecesse. É, na época não era considerado. Não era considerado jovem. Falei do pai do Nanini, o Dante Nanini, é um personagem, um dos personagens coadjuvantes mais, enfim, brilhantes dessa história contada no avesso do bordado. Pela profissão dele, a família tinha um quê? de Mambembe, né? Sim. Você nasceu no Recife. Eu nasci no Recife e com seis anos eu me mudei para Manaus por conta do trabalho do meu pai. E depois Belo Horizonte e depois Rio de Janeiro. Mas, enfim, Manaus foi um encontro com o teatro. E que teatro, né? Teatro Amazonas. Lindo, lindo, lindo. E para uma criança, imagina que aquilo era deslumbrante mesmo, enorme, assim. Você lembra o que você assistiu? Eu não assisti nada no teatro, porque ele estava em reforma. Mas eu me lembro da gente entrar escondido e brincar, a turma de criança. Brincar de teatro? Dentro do teatro. Não, brincar de outras coisas dentro do teatro. Isso era muito divertido também. Mas, por conta disso, eu comecei a ver as cochias, comecei a ficar fascinado um pouco por isso. e pronto. E também tinha outras coisas grandes, que era o Rio Negro. Era fascinante Manaus. É tudo amazônico, né? De fato, é um adjetivo. Vamos voltar para a sua linha do tempo. Aí a família finalmente se fixa no Rio. No Rio você chega com 10 anos de idade e aí você dá a sua estreia no palco na igreja. Foi. Eu ia à missa com a minha mãe e não gostava muito de ir, mas ela ficava chateada. Se eu não fosse, eu ia. E aconteceu que nos fundos da igreja tinha um grupo de teatro que fazia uma peça infantil. Eu me aproximei desse grupo e fui ficando amigo. Encontrei o Pedro Paulo Rangel, um ator também, e fui ficando amigo dele, ficando amigo dos outros, vivendo e tal, acabei sendo convidado para fazer um dos papéis. A peça chamava O Bruxo e a Rainha. Me convidaram para fazer O Bruxo. Mas acontece que o bruxo só entrava numa cena pequena, porque depois ele se transformava num príncipe. Então era o dono da companhia que fazia o príncipe. O dono da bola. Na hora de fazer o gol, é só eu que faço. Eu fazia O Bruxo, mas adorei. Mas era um teatro profissional. Com anúncio em jornal. Exato. Olha o que os perdigueiros do Converso acharam. Olha aí. Mostra ali, numa página do Diário de Notícias. O Bruxo e a Rainha. O Bruxo e a Rainha. Com o grande... Ele é Marco, Nanini e outros. Maravilhoso. É, ótimo. Eu tenho um presente para te dar se você lembrar qual era a sua primeira fala no Bruxo e a Rainha. Essa é difícil. Eu podia apostar que você não ia lembrar. Muitas primeiras falas. Muitas primeiras falas depois, né? você... Vamos lá. Bruxo da Floresta Seca. Isso. Entrando. É completamente igual ao Bruxo da Floresta Negra de quem é irmão. Veste camisolão idêntico ao outro, apenas de cor diferente. Bem assim os cabelos. Aqui estou, meu caro irmão. Olha só. Olha que encontraram. O script da peça Bruxo e a Rainha. Ah, que graça. Que delícia. Olha que coisa. É seu. Está bem pesquisa isso, né? O pessoal pesquisa. O pessoal pesquisa. São os perdigueiros do Conversa. É uma maravilha. O repórter que vai atrás das coisas. Que prazer ver isso. Muito grande. Foi uma emoção imensa que eu tive estreando nessa peça. Tinha dez pessoas na plateia. Eu fiquei com o coração na boca. Foi uma emoção imensa. E aí pronto. Esse vírus me pegou. A partir dali você falou essa é a minha profissão essa vai ser a minha vida. E aí a partir daí eu encanei que ia ser ator e tal. E com o Pedro Paulo que também queria isso a gente descobriu eu descobri falei pra ele que tinha uma escola de teatro. Existia isso. Conservatório. Que era o Conservatório Nacional que hoje é o Unirio. É a escola de teatro. E fizemos os três anos foi muito bom pra mim ter feito a escola de teatro. Se você quiser deixar a peça ali você fica à vontade. Mas eu sei que no Conservatório você ainda não não curtia comédia. Não entendia comédia. E foi exposto ao seu próprio talento de comediante na marra. Exatamente. Eu queria fazer primeiro tragédia. Era impossível. Eu queria fazer tragédias. mas depois eu queria fazer dramas. Mas nunca quis fazer comédias. Por contingência eu recebi a proposta não a proposta não a obrigação de fazer um personagem numa peça chamada Juno e o Pavão que eram dentro de um drama o único personagem cômico. eu achei aquilo quase que uma cinti. Logo eu? Eu fui pedir ao Sérgio Viotti que era um grande professor um grande ator e tal na época e ele disse que não que não que não que eu tinha que fazer aquele personagem. Quando eu fazia o personagem as pessoas riam e eu achei que estavam rindo do meu ridículo de... E você estava fazendo super a sério. Eu estava fazendo e eu fiquei constrangido mas depois claro eu estava ridículo tinha que ser ridículo para você fazer comédia você tem que ser ridículo. Mas é é quando o cômico o comédia te leva a sério por exemplo comédia não seria não é um homem vestido de noiva mas é um homem grave sério vestido de noiva essa que é a graça? Essa daí a graça essa menina que eu fazia era uma menina uma adolescente eu estou na coxia esperando para entrar para ensaiar Ah, você está fora então sou eu vestido mas eu não estava não tem personagem incorporado a menina é muito louca foi um personagem que eu adorei e é muito doida muito tímida muito complexada tinha uma família completamente transtornada é um texto muito bom Mas há quem diga que o público só acha graça no sofrimento legítimo genuíno Será? quando o comediante realmente sofre aquilo Ah, sim é verdade na comédia tem que fazer isso tem que sofrer mas tem que ter uma chave de comédia porque senão fica muito pesado eu acho no seu livro tem um episódio de quando você estava fazendo e era um grande sucesso as desgraças de uma criança você foi ver seu pai em estado terminal já de câncer e saiu do hospital deixando seu pai em agonia para o teatro para fazer uma comédia foi isso aí foi impactante eu fiz a comédia direitinho mas eu estava com aquilo na garganta e durante um improviso eu disse meu pai está morrendo vocês estão rindo e era verdade e eles morreram de rir eu aí vi que é isso mesmo a vida é assim a vida é assim ou o Brasil é particularmente tragicômico olha o Brasil é tragicômico é agora mais trágico do que uma tragédia maior mas a tragicomédia é uma coisa muito boa para você exercitar você fazia o drama na comédia e eu fazia a comédia no drama então nesse Juninho Pavão você no livro se revela coisas que a gente não sabia por exemplo vícios pequenos vícios seus você na companhia Milton Carneiro Milton Carneiro todos conhecem se não conhecem pelo nome conhecem pelo rosto conhecidíssimo nos programas de televisão disse que para enfrentar as estradas você experimentou um MM lá um certo comprimidinho era o Mandrix era o Mandrix era uma febre na época eu não sabia disso eu nem sabia que ele fazia isso é que eu tomava umas caipirinhas gostava de tomar umas caipirinhas depois do da função do espetáculo e eu eu ia enfrentar dez horas de viagem os ônibus que a gente viajava eram sem recostar eram sem conforto nenhum eu falei eu não vou aguentar dez horas vou ficar sem dormir aí fui na farmácia e pedi ao farmacêus eu queria um remédio para dormir você tem algum ele falou tenho aí ele me deu o Mandrix eu tomei o Mandrix aí depois começou a fazer efeito eu entrando no ônibus eu comecei a ter a rir de todo mundo sabe eu comecei a ter uma coisa estranha mas era uma sensação boa era uma droga foi seu único vício não olha eu difícil mesmo foi esse rapidinho rapidinho poucos anos alguns anos a mesma coisa com a bebida da mesma coisa com o cigarro esses vícios assim de repente eles param e o mais difícil foi o cigarro é o pior vício de todos o cigarro eu tive que suar tomei remédio com médico tudo mas a bebida eu parei porque quis o cigarro eu parei o cigarro foi esse problema mas a bebida eu parei porque quis e também sou vegetariano no livro tem a narrativa do seu encontro com o Renato Russo de como foi importante para você considerar a possibilidade de parar de beber o Renato Russo foi uma uma surpresa tão agradável porque eu não sabia quem era o Renato Russo eu não sabia qual era a banda dele não sabia nada porque eu não sou ligado em rock essas coisas então eu vi uma criatura que foi através de uma amiga minha que levou para o aniversário que eu dei e ele estava lá e eu vi uma criatura vendo uns livros que eu tinha e tal aí puxamos conversa a conversa fluiu foi ótimo e começamos a ter encontros depois eu queria saber que era o Renato Russo e quem era o Renato Russo ele me levava a presença para mim para o Nando então ele te deu o livro dos doze passos ah isso aí eu queria chegar e aí eu um dia estava bebendo com ele a quarta caipirinha eu acho e falei ah eu não estou mais aguentando isso isso está chato e tal ele falou você quer para eu quero falei então eu vou te dar os livros eu fiz o alcoólico os anônios que eu não gosto de fazer porque eu tenho que dar depoimento ficar amigo das pessoas eu não queria fazer aí ele falou eu vou te dar os livros que eu tenho todos ele me deu todos os livros eu fui para casa abri o primeiro livro ele falou comece pelo primeiro abri o primeiro livro farei de beber era bom o livro você era muito jovem muito menino e jovem ainda você vai do Milton Carneiro para a companhia de Dercy aí é uma escola ela era uma uma era uma didática meio brutal da Dercy com certeza ela era famosíssima ela tinha dois programas da TV Globo e ela tinha um temperamento aparentemente muito grosseiro muito pelo menos ela era muito jogada muito aberta assim e as pessoas ficavam um pouco com medo dela eu me lembro que na televisão quando ela entrava a televisão era menor tudo era menor quando ela entrava pisava na TV todo mundo já sabia que ela pisava olha Dercy chegou Dercy chegou isso ficou na minha cabeça então eu fui fazer com ela a viúva recalchutada foi o Arifontura que me indicou para fazer como o Arifontura me indicou para fazer a TV e aí eu conheci lá o Amantio que me levou para Dercy Gonçalves bom eu cheguei lá eu fui para Jardim Botânico decorar o texto e eu cheguei achando que ia ter um ensaio na semana mas não teve aí eu cheguei achei que ia ter naquele dia que eu ia estrear e eu muito nervoso fiquei muito nervoso mas fiz a peça mas no início da temporada a gente ela praticamente não falava comigo então eu também não falava com ela não falava comigo eu não falava com ela mas depois ficamos grandes amigos mas o reconhecimento dela o grande ator que você se tornou foi mais tarde foi mais tarde quando ela foi assistir e ela já velhinha com 90 anos você lembra qual era a peça? uma noite na lua um homem em cima de um palco pensando alto não, Berenice você põe meio burga burga não você põe mais essa em Sócrates viveu comigo tanto tempo e nada que eu pensava dava certo ou eu pensava e não escrevia ou escrevia e não terminava ou terminava e ninguém lia e nunca dava em nada foi só você me deixar pronto eu vou fazer sucesso será que era você Berenice ela foi assistir e atravessou o teatro e falou eu não sabia que você era tão grande ator assim fiquei muito emocionado com isso porque uma mulher que me ensinou tanta coisa e entre as coisas que ensinou o improviso e o Nanini não só é o mestre do improviso a gente vai ver em detalhes logo logo mas esse cara também canta bem a gente vai ver agora uma coisa que acharam os ensaios de um corsário do rei em 1985 direção de Augusto Boal e busca do Chico valeu nunca sabia que tinha isso tão bonitinho o Nanini um garoto tão um garoto como é que você aprendeu a cantar? eu fiz aula na escola de teatro na escola de teatro tinha aula de impostação de voz tinha aula de dança tinha aula de expressão corporal que se chamava e aí eu aprendi algumas coisas de técnica vocal e depois continuei fazendo sempre fiz musical até hoje eu faço aula de voz você lembra o que aconteceu na estreia do corsário do rei? deu um problema bom as músicas do Edu Lobo Chico Buarque dia da estreia teatro João Caetano Rio de Janeiro aí olha o que acontece nós resolvemos nós resolvemos que não vamos fazer o espetáculo de repente bom pifou a mesa de luz que eu vou fazer fazer o espetáculo botando uma luzinha de serviço eu não faço isso iria fazer uma injustiça com nós todos e aí você ficou frustrado Chico com esse no adiamento de hoje? fiquei né claro pra próxima manhã a gente se divertiu também não deu pra perder o humor não? não vamos tomar um chopp e você corsário? mesma coisa acho melhor fazer o espetáculo com a luz inteira que é muito bonito vou esperar amanhã vamos ver o que acontece depois que estreou teve uma boa carreira você lembra? teve mais ou menos mais ou menos foi foi muito mal recebida pela crítica teve um ataque mesmo do jornal saiu no Correio da Manhã uma manchete assim ninguém gostou do corsário do rei então é pra derrubar qualquer espetáculo enorme dentre as garrafais e a gente foi fazendo como é que você faz com crítica? você lê? leio mas eu absorvo o que me interessa e deixo pra lá o que não me interessa consegue com a idade eu fui sabendo criticar o crítico então eu aproveito aquilo que me me dá vontade de fazer que eu por exemplo o Sábato Magal no espetáculo que nós fizemos o crítico de São Paulo o grande crítico o crítico ilustre o imortal célebre exato então ele criticou o espetáculo gostou mas ele criticou que como tinha assim passado e presente passado e presente ele achou que tinha muito passado e presente e nós resolvemos encurtar fazer juntar passados juntar presentes e nós fizemos assim e foi um grande sucesso aqui no Rio grande sucesso sucesso enorme nesse caso o Sábato veio foi nesse caso o Sábato ajudou vocês souberam ouvir em teatro o Nanini e o Neila Torraca e Marília Peranda Direção fizeram a história do Teatro Mundial é um um recorde de uma peça em mais por mais tempo em cartaz com o mesmo elenco o Mistério de Irmavap fico imaginando quantas vezes quantas apresentações foram em 11 anos você tem esse número? foram mais de mil porque eu me lembro da gente comemorar mil representações em São Paulo e ainda estava longe do fim e ainda teve mais alguns anos você não gosta de mim eu não odeio a senhora eu sei eu sei eu sei eu sei espero que não mas seria uma coisa horrível se você me odiasse e nós duas tendo de viver juntas aqui não é mesmo? é verdade seria mesmo mas eu já disse que eu não odeio a senhora eu sei tem essa coisa de quem as pessoas acham que encenar a mesma peça dizer o mesmo texto todas as noites pode se tornar uma repetição monótona aí eu dei de cara com o Al Patino falando o seguinte é na repetição que a criação acontece que a expressão chega ele conta que ele só resolveu uma determinada cena lá do Ricardo III dele na octogésima quinta da apresentação ele fala repetition keeps me green a repetição me mantém verde me mantém fresco inacabado por concluir o que você acha disso? ele tem razão porque o fato de repetir você vai aprendendo mais você vai reparando também no que falta e procurando o que falta e vai aperfeiçoando é como se fosse uma outra escola uma escola pós-graduamento pós-graduação de mestrado doutorado é por aí e você vai aprendendo com a repetição eu fiz também a vida esclachada que foi a gente fez muitas vezes e o tempo de comédia eu aprendi com a Dersi porque ela tinha um tempo de comédia incrível ela conseguia segurar o público de uma forma que era mágico o que é o tempo de comédia? você tem como me explicar dar o exemplo? é uma sensação é uma sensibilidade você tem que perceber o momento certo de você dizer a fala é uma coisa muito de sensação de você perceber aprender e se aproveitando e treinando e de repente você consegue fazer tem que sentir o público? ah sim a resposta do público é importante importante na comédia escraxada comédia aberta assim o público responde muito bem quando responde quando não responde é aí a gente tem que rebolar rebola rebola não é o patrão que vem vindo ali onde? onde? ali é ele sim se não não deixa ele ver a gente ele vem carregando embora essas folhas ele está vivendo alguma coisa ele matou um lobo o lobo que vive matando os carneirinhos mas está morto morto mesmo? está morto mas fica mais morto que ele o que será que ele está vindo? eles estão vivendo além dos piracampos ele virou virou olha falar em tempo uma coisa que atraía os espectadores de Irmavap era velocidade na troca de roupas porque eram 56 trocas de roupa dos oito personagens que Nanini e o Ney faziam olha por exemplo fazia-se assim vamos ver uma cena bastidor e palco deve ser um soar devagarinho como alguém que bate a porta de mansinho é só isso e nada mais calma Lady Ennedi calma o que é que está acontecendo? o que é que está acontecendo aqui Lady Ennedi? é o Nicodemo Nicodemo é que eu vi um soar devagarinho como alguém que bate a porta de mansinho é só isso e nada mais calma Lady Ennedi eu não vou deixar que nada de mal aconteça a senhora Lady Ennedi é um vento e nada 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 mais é o Nicodemo Nicodemo é que eu tive medo tão forte Nicodemo dá um forte dá um forte calma Lady Ennedi eu não vou deixar que nada de mal aconteça a senhora muito obrigada Nicodemo muito obrigada eu não sei como lhe agradecer Nicodemo é isso aí Lady Ennedi é isso aí a mão de um personagem um braço de um personagem um braço do outro na coxia era militar a precisão por exemplo a peruca não podia sair do trilho em um segundo em nenhum momento na coxia você podia relaxar e aqui você troca de roupa e de voz imediatamente me custou um problema na voz você teve um nódulo é tive um problema na voz e eu fui em vários médicos e eles disseram não tem cura não tem cura eu ficando apavorado até que eu fui no médico aqui em São Paulo e ele resolveu o meu problema em muitos meses ele resolveu e aí ficou tudo bem eu comecei a fazer no início que eu estava com ele eu fazia o espetáculo mas com a fonoaudiola na coxia pra me dar o tom pra eu pra me orientar como é que eu ia fazer qual era o tom mas isso o Irma não o outro espetáculo esse era o Irma era o Irma porque foi no Irma também que essa grande parceria sua com o Marilho a gente aprende no livro deu uma grande briga ela não era fácil você também não você se conhece há 12 anos trabalham juntos há 11 é um casamento mesmo com todos os convenientes e inconvenientes é um casamento artístico eu acho feliz é com as brigas quando a gente se atraca porque a intimidade de 12 anos até exige que a gente brigue e se atraca algumas vezes e permite mas é um casamento feliz eu acho que é também acho pra mim é ótimo proveitoso aprendi muito com a Marília como é que você entende aquele rompimento hoje foi uma coisa assim uma surpresa porque resolveu-se por causa desse problema de voz eu falei com o Ney que ia suspender o espetáculo porque os outros sócios estavam todos viajando e eu falei com ele que eu ia suspender o espetáculo eu tinha que suspender o espetáculo mas aí eu soube pelo próprio Ney que tava tendo um movimento de a Marília fazer o espetáculo eu não gostei que era uma homenagem eu não achei que era uma homenagem aí fiquei muito chateado e aí vocês brigaram feio brigamos por telefone nunca mais aí nunca mais foi fatal como eu digo aí foi definitivo foi definitivo olha e a pandemia pra você foi muito dura Nani? a pandemia foi possível pra mim porque eu tomei as vacinas eu eu fiz um teste e deu positivo mas ela passou como uma gripe leve agora mesmo tomei a última vacina que tem agora essa nova vacina tomei valente mas é que eu acho que nunca houve um golpe tão brutal na indústria do entretenimento em geral e do teatro em particular de tudo aliás o teatro foi o mais inviabilizado pela pandemia a própria pandemia foi o que fez surgir as cadeiras nós nos juntamos Camila Fernando de Bonatti que dirige que é o produtor e eu e nós começamos a ensaiar num estúdio o Fernando fez um grupo de técnicos excelentes o Gringo Cardia fez a concepção visual e nós estreamos as cadeiras em audiovisual meu bem quem é levantem-se levantem-se é sua majestade o imperador depois não pudemos apresentar no teatro como era a nossa intenção por conta do falecimento dela a Camila Amado a gente vai falar mais disso logo depois de um rápido intervalo bem-vindos de volta a nossa conversa celebrando os 75 anos de vida de Marco Nanini de carreira 58 eu tenho não sei quantos anos eu comecei muito cedo muito cedo quase 60 quase 60 anos e aí vocês então vocês filmaram aonde as cadeiras as cadeiras é uma peça do teatro absurdo é do Eugênio e Unesco nós o Fernando alugou um estúdio na região portuária e nós fomos pra lá e ali montamos a cenografia todo mundo de máscara era uma loucura parecia um hospital tanto é que tem uma cena final que mostra os técnicos todos parecem médicos todos vestidos com máscaras porque foi muito ruim mas foi muito bom pra nós fazer porque era uma reação uma reação àquele momento político terrível que a gente não tinha como fazer o espetáculo como montar um espetáculo não tinha mais verba nenhum acabou com tudo foi uma tragédia foi uma coisa horrorosa foi um ataque deliberado a cultura um ataque deliberado uma coisa muito absurda mas conseguimos ainda um apoio mas eu também coloquei dinheiro eu também coloquei dinheiro e nós fizemos foi muito bom foi muito legal porque a gente também teve essa sei lá extroversão de mesmo com a pandemia fazer alguma coisa não ficar encostada é um prazer tê-la conosco e somos até o final boa noite senhora muito prazer em conhecê-la cuidado não estrague seu chapéu tira o finixe que é mais confortável não ninguém vai ser assistido pode deixar aqui a sua capa de pele Camila já tava doente tava doente vocês sabiam que vocês estavam fazendo uma espécie de cerimônia do adeus não pensávamos assim mas sabíamos que era uma coisa muito grave porque ela parou a quimioterapia no meio dos ensaios por quê? porque ela não aguentou a quimioterapia ela achava muito chato muito ruim muito difícil e ela então desistiu mandou parar comunicou isso pra vocês? comunicou felicíssima na medida do possível acabei com a fisioterapia mas ela nunca demonstrou ela sempre foi incrivelmente profissional e não demonstrava não transparecia não tinha nem clima não tinha nada ela não fingia ela tava gostando de interpretar como eu também estava e como o Fernando também estava em dirigir Fernando Libonati que dirige ele é seu companheiro há 36 anos isso é um casamento feliz? é sim porque passou por todas as etapas e agora nós somos grandes amigos mas nós temos uma esqueci eu sempre esqueço o nome disso aquele documento união estável isso temos uma união estável escrita mas agora somos grandes amigos moram juntos moram juntos ou moram perto moram juntos de alguma maneira porque ele é meu vizinho de casa eu tenho uma casa e ele é vizinho meu eu tenho uma passagem entre os muros nos muros para os cachorros passarem para cá passarem para lá para a gente passar também tem sempre isso e tem gente sempre ele tem lá as companhias dele eu tenho as minhas mas nunca nunca isso foi problema nem quando a gente começou nem quando começou essa chama do início a gente tinha essa essa cláusula assim a gente pode pular a palavra casamento mas dizer que é feliz é uma história feliz é foi feliz foi feliz está sendo até hoje ele está aqui no estúdio me acompanhando e ele nossa ele é muito carinhoso comigo muito atencioso e isso para mim é muito importante porque isso me dá um fogo uma vitalidade uma necessidade de trabalhar e ele é produtor é muito bom produtor produziu praticamente quase todas as minhas peças você chega em casa de um dia de trabalho cansado o que que você você faz para chegar em casa para relaxar eu penso leito penso leio ouço música música clássica que eu gosto e relaxo um pouquinho é isso eu também gosto de dar natureza gosto de estar com a natureza de ver as árvores eu tenho árvores ao meu redor os bichos isso tudo me dá uma acalmada os bichos tiram muito a energia negativa eles dão para a gente muita energia positiva então é praticamente um tratamento olha por hoje a gente fica aqui mas amanhã tem mais Nanini amanhã a gente vai passear pela carreira do Nanini na TV no teatro na verdade na TV e no cinema a gente falou já de teatro então tem Lineu tem Dom João VI Capitão Severino de Aracaju e vamos lembrar que a temporada curtíssima de As Cadeiras começou a estrear essa noite no Rio de Janeiro e fica até quarta que vem dia 12 no Estação Net Gávea corre lá e até amanhã Tchau Tchau